Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi utilizar aqui como base para o nosso conteúdo um comentário enviado pela Ellen em um outro vídeo aqui do canal, no qual eu respondi a dúvida de um inscrito que me perguntou qual era a melhor opção entre o Volkswagen T-Cross Comfortline e o Jeep Renegade. Então a Ellen me perguntou por que eu não falava muito sobre o Hyundai Creta, no caso ela cita aí o Hyundai Creta na versão Limited, né? Então pegando carona aí nessa ponderação da Ellen eu resolvi preparar aqui uma análise envolvendo então aí o Chevrolet Tracker, o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta que coincidentemente são os modelos aí que lideram o segmento de SUVs no mercado brasileiro no acumulado de janeiro a outubro deste ano, né? Com o Volkswagen T-Cross aí na liderança da categoria. Então são modelos aí que reúnem qualidades distintas dentro do segmento, mas que de fato são produtos bem interessantes e que aí não por acaso, né? Eles lideram a preferência do público. Então eu vou compartilhar aqui alguns dados com vocês e retomamos para um saldo final aí sobre esses três modelos. Então amigos, começando a apresentar aqui os detalhes sobre o portfólio do Chevrolet Tracker. Então atualmente o SUV compacto inicia em R$ 130.920,00, considerando a versão de entrada turbo automática, né? Que era um catálogo oferecido então apenas ao público PCD, mas que entrou no portfólio regular aqui do Chevrolet Tracker após algumas alterações no regramento aí para a compra com isenção. Então o Chevrolet Tracker, ele alcança hoje aí R$ 168.520,00 na sua configuração Premier, que oferece então o motor 1.2 turbo. Então temos um amplo espectro aqui, né? De R$ 38.000,00 separando todas as versões do modelo. Então com a motorização 1.0 turbo, hoje o modelo pode ser encontrado aí, além da configuração de entrada, né? Também nas versões LT, Midnight e LTZ. O motor 1.0 turbo, que é o único aí, um dos raros propulsores aí mais recentes, que preservam a injeção indireta convencional e oferece aí até 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque com etanol, propulsor que trabalha e associado ao câmbio automático de seis marchas. O consumo do Tracker 1.0 turbo fica em até 11,2 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada, considerando aqui os dados com gasolina e sempre de acordo aqui com o programa brasileiro de etiquetagem veicular. Já o Tracker com a motorização 1.2 turbo, ele pode ser encontrado aí nos catálogos RS e Premier, topo de linha. Esse propulsor que oferece, então, até 133 cavalos e 21,4 kgfm de torque. E também trabalha aí associado ao câmbio automático com seis marchas. O consumo, no caso do Tracker 1.2 turbo, fica em 10,4 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada, sempre também aí com gasolina e também de acordo com o programa brasileiro de etiquetagem veicular. Eu separei aqui um resumo com os principais equipamentos de série do Tracker, considerando aqui a versão de entrada e depois migrando aqui para os catálogos topo de linha dos três SUVs que vamos acompanhar aqui. Então, o Tracker 1.0 turbo de entrada não deixa de oferecer também alguns itens até com refinamento superior, como, por exemplo, acendimento automático dos faróis, o sistema de chave presencial e também a central multimídia com tela de 8 polegadas, câmera de ré e suporte aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Vale salientar que nós encontramos aqui nos modelos da Chevrolet, como é o caso aqui do Tracker, o serviço de telemática, anão de carro conectado on-star e também o Wi-Fi embarcado. O SUV compacto aqui também conta com o regulador e o limitador de velocidade, bem como a câmera de ré aqui na sua configuração de entrada. Já na versão Premier, com motor 1.2 turbo, nós temos aí alguns itens de assistência à condução, como, por exemplo, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o monitoramento de pontos cegos e o assistente de estacionamento. Vale destacar que o Tracker é o único SUV compacto aqui que conta com essa conveniência que é a praticidade do assistente de estacionamento. Temos também aqui na versão topo de linha os faróis com iluminação em LED, rodas de liga leve aro 17, o ar-condicionado passa a ser do tipo automático digital. Temos também o carregador de smartphones por indução, o teto solar panorâmico, que é um diferencial interessante e valorizado por uma boa parte dos consumidores aqui do segmento. Temos aqui os sensores de estacionamento, tanto dianteiro, traseiro, quanto lateral, no Tracker topo de linha e também o revestimento interno de couro. Partindo agora para o portfólio do Hyundai Treta, então o modelo inicia atualmente em 135.390 na versão Comfort, portanto um preço de acesso um pouquinho acima do que é praticado no caso do Tracker de entrada. E o Creta topo de linha hoje é tabelado em 179.890 no caso da versão Ultimate. O motor 1.0 turbo presente aqui na gama Creta, ele conta com injeção direta, e é encontrado nas versões Comfort, Limited, Platinum e também nas suas derivações lançadas recentemente, inclusive na linha 2024, como por exemplo a Comfort Plus. Esse propulsor entrega até 120 cavalos e 17,5 kg de torque, tanto com etanol ou gasolina, e trabalha em conjunto aqui com o câmbio automático de seis marchas. Nós temos médias interessantes aqui para o Creta 1.0 turbo, no caso de 12 km por litro na cidade e 12,2 km por litro na estrada com gasolina. E segundo a Hyundai, nós temos um 0 a 100 aqui de 11,5 segundos, no caso do Creta 1.0 turbo, que é capaz também de alcançar 180 km por hora de velocidade máxima. Infelizmente, a Chevrolet não divulga os dados aí de performance para o tracker, né? Já no caso da motorização 2.0 flex aspirada, ela é encontrada então apenas no catálogo topo de linha aqui do Creta e oferece até 167 cavalos e 20,6 kgfm de torque com etanol, trabalhando também aí com o câmbio automático de seis marchas. Nós temos médias de consumo aqui de 10,9 km por litro na cidade e 12,5 km por litro na estrada, no caso aqui do Creta 2.0 aspirado. O modelo, então, na sua configuração aqui topo de linha, acelera de 0 a 100 em 9 segundos e 3, portanto, o modelo é bem mais rápido em relação ao Creta 1.0 turbo, e ele alcança aí também 190 km por hora de velocidade máxima, no caso do Creta 2.0 flex. O modelo, então, na sua configuração de acesso, ele sai de fábrica já com start-stop, é um recurso importante para ajudar na redução do consumo urbano, que explica aí a sua média bem interessante no uso na cidade. Temos também no modelo central multimídia com tela de 8 polegadas, no caso da versão de entrada, além de câmera de ré, suporte ao sistema de espelhamento Apple CarPlay Android Auto, acendimento automático dos faróis, rodas de liga leve a 16 polegadas. Um ponto muito importante aqui do Creta é que são cinco anos de garantia, apenas a Hyundai oferece esse tipo de cobertura aqui entre os três modelos avaliados, e nós temos aqui também no Creta Comfort os seis airbags e o freio a disco nas quatro rodas, então, modelo com um projeto um pouco mais sofisticado em relação ao que encontramos aí no tracker. Já no Creta topo de linha, 2.0 flex, nós temos, então, as rodas de liga leve aro 18, piloto automático adaptativo, o alerta de colisão com frenagem autônoma não só para veículos, mas também para pedestres, ciclistas e, no caso da convergência, à esquerda. Temos o modelo teto solar panorâmico, revestimento interno de couro, a central multimídia é bem maior em relação à versão de entrada e alcança, que 10,25 polegadas no caso do Creta topo de linha. Temos aqui o serviço de carro conectado Hyundai Blue Link, câmeras 360 graus, carregadores de smartphones por indução, o ar-condicionado automático digital e aí também mais recursos de assistência à condução, como, por exemplo, o assistente permanente em faixa e também o farol auto automático. Então, portanto, o Creta topo de linha que também entrega um conteúdo de tecnologia bem superior em relação aos seus rivais. Chegando agora aqui ao Volkswagen T-Cross, então o modelo parte hoje em dia de R$ 121.990 na configuração Sense e alcança R$ 174.690 na versão Highline. O motor 1.0 TSI, no caso aqui do portfólio do T-Cross, está presente nas versões Sense, 200 TSI e também na Comfortline. Esse propulsor oferece, então, 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque, portanto, os números mais favoráveis aí entre os competidores diretos, esse propulsor que trabalha em conjunto aqui com o câmbio automático de seis marchas. Temos, apesar dos números ali de potência e torque superiores, né, os dados aqui de consumo também são os mais favoráveis aqui para o T-Cross 1.0 TSI, com médias aqui, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, de 12 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na estrada e com gasolina. Nós temos também um nível de performance aqui bem superior, né, quando a gente compara o T-Cross 1.0 Turbo com os rivais diretos, né, com motorização semelhante, o modelo da Volkswagen registra, então, aqui na prova de desempenho, cumpre, né, essa prova em 10 segundos e 1 e alcança 187 km por hora de velocidade máxima. Para quem deseja mais desempenho, né, a Volkswagen oferece aqui no portfólio do T-Cross a versão Highline 250 TSI, com motor 1.4 Turbo. Esse propulsor oferece até 150 cavalos e 25,5 kg de torque, trabalhando também com câmbio automático de seis marchas. Nós temos ainda médias de consumo interessantes, né, aqui no T-Cross 1.4 Turbo, com até 11,6 km por litro na cidade e 14,3 km por litro na estrada. E o modelo, como a gente confere aqui pelos dados de performance, né, supera até mesmo o Creta 2.0 Flex, com propulsor aí de maior deslocamento. Nós temos um 0 a 100, aqui no caso do T-Cross 1.4 Turbo, de 8,6 segundos, de acordo com os dados oficiais, e uma velocidade máxima de 204 km por hora, né. Então, é uma boa opção aí para quem deseja um nível de desempenho superior. Em termos de equipamentos de série, aqui vai uma ressalva importante, né. A versão Sense, assim como nós falamos ali no caso do tracker automático de entrada, né, ela era uma versão aqui, na versão Sense, foi criada para atender o público PCD, mas acabou também entrando aí ao portfólio regular do T-Cross. Só que ela traz ali uma lista de equipamentos de série bem escassa, oferecendo apenas aí os seis airbags, o sensor de estacionamento e o start-stop, aqui como os principais itens de série. O T-Cross, nessa configuração, não conta sequer com apoio de braço, ou central multimídia, ou até mesmo o tampão do porta-malas. Aliás, o tampão do porta-malas também não figura como item de série, no caso do tracker ali mais barato. Então, voltando aqui ao caso do T-Cross Sense, né, você terá que gastar aí bastante com acessórios, né, para deixar aí o SUV compacto do Volkswagen minimamente equipado, ali com os itens aí que você mais deseja, né, de conveniência, também de praticidade. Já no caso do T-Cross Highline, então aí com o motor 1.4 TSI, aí sim temos um carro muito melhor equipado, né, saindo de fábrica com piloto automático adaptativo, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, temos aí também o ar-condicionado automático digital, a central multimídia com tela de 10,1 polegadas, né, e suporte ao Apple CarPlay e ao Android Auto, o aparelho também contempla aí a câmera de ré. Temos no T-Cross topo de linha as rodas de liga leve aro 17, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, chave presencial, sensor de chuva, e o revestimento interno parcialmente de couro. Então é isso, amigos, agora que já falamos ali, relembramos as credenciais técnicas e também de custo-benefício dos 3 SUVs, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários, né, sobre esses modelos. Minha ideia aqui não é apontar qual é o melhor ou o pior desse trio, eu acho que são modelos ali que contam, sim, com muitas qualidades, por conta disso, né, figuram ali no topo da preferência dos consumidores. Então eu acho que começando ali em ordem alfabética, né, pelo Chevrolet Tracker, eu acho que o ponto forte do modelo é a questão do custo-benefício. Quase sempre quando a gente olha ali pro Tracker, né, compara uma versão do modelo com o catálogo equivalente ali entre os seus rivais, o Tracker quase sempre oferece o melhor custo-benefício e traz também uma mecânica mais racional, né, como a gente nota, por exemplo, por oferecer ali a injeção indireta convencional que tem um custo de manutenção consideravelmente mais barato em relação ao sistema de injeção direta que é mais sofisticado, né. Então eu acho que a Chevrolet trabalhou muito esse aspecto ali no Tracker que é um modelo que também atende muito bem os consumidores do ponto de vista ali do espaço interno, bom porta-malas, né, então é um modelo também muito bem equilibrado. Partindo ali para o Hyundai Creta, eu acho que o SUV compacto entrega sim um bom conteúdo de tecnologia, em especial na sua versão topo de linha, que aliás é a única escolha hoje em dia ali pra quem deseja um SUV compacto, né, mais equipado, porém com uma propulsão que não ofereça nenhum tipo de sobrealimentação. Uma boa parte dos consumidores não deseja um modelo com motorização turbo e tem aí no Creta uma alternativa, né, com a motorização 2.0 flex aspirada. Mas hoje em dia a gente pode apontar a questão do design, né, como um elemento que talvez impeça ali o Creta de alcançar posições superiores ali no ranking de vendas, né. De fato, o modelo está longe de ser uma unanimidade na questão visual, um ponto que certamente a Hyundai vai atacar aí na próxima geração do SUV compacto que já está em desenvolvimento. Aí, por fim, chegamos então aqui ao Volkswagen T-Cross, que como foi possível constatar, ele se destaca ali pelo seu conjunto muito equilibrado, né. Ele é um modelo que oferece um melhor desempenho e nem por isso cobra conta na questão do consumo. Como a gente conferiu, ele é o modelo mais rápido, né, apresentado até aqui e também o mais econômico. Então, do ponto de vista da eficiência, é um modelo muito bem resolvido. Nós temos também no T-Cross um grande trunfo aí do SUV, que é o seu amplo espaço interno, uma cabine muito bem aproveitada, em especial ali para os passageiros da segunda fileira de assentos, né. Então, para quem quer transportar ali a família ou os amigos, né, com muito conforto, tem no T-Cross uma pedida interessante. O porta-malas do T-Cross pode não ser o maior do segmento, aí oferecendo 373 litros de capacidade de acordo com o padrão VDA, mas ele está em linha ali com o que encontramos também nos concorrentes. Para quem deseja também ali o modelo com nível de desempenho ainda melhor, tem na opção Highline, né, com motor 1.4 turbo, uma alternativa ali bem interessante. Você tem que gastar um pouquinho mais para estacionar um T-Cross ali na garagem de casa, porém, como a gente conferiu até aqui, né, ele é um modelo muito equilibrado, o que ajuda a explicar, né, por que hoje ele ocupa ali o topo da preferência dos brasileiros quando o assunto é o segmento aí de SUVs. Então é isso, amigos, esse é o conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado você a relembrar alguns pontos aqui envolvendo o Chevrolet Tracker, o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross. Peço que você deixe ali no campo de comentários as suas considerações sobre esses três modelos, também aponte ali algumas qualidades ou defeitos, né, desses três veículos e a gente vai conversando por aí. Então um grande abraço, até o próximo conteúdo, até mais!